Eu já não tenho mais nada a dizer sobre este canal por sozinho. Eu sei que provavelmente neste álbum ninguém vai assistir, mas pronto. Ninguém? Chama-se Stories. Agora vamos ver. É como estava a dizer, eu não sei o que é que expressar em alegria. Porquê, o que é sensação? Não sei, eu tenho uma sensação muito forte. Eu tenho uma coisa, como vocês sabem, nós conseguimos chegar ao método de ser inscritos. E já temos neste momento com sete e três inscritos. Eu estou muito feliz com isso, pessoal, vocês não têm a mínima ideia. Esperem, alguém está a comentar no chat. Eu não sei o que dizer, eu tenho que ser inscritos agora. Simplesmente agora é rumo até mais além. E o meu objetivo neste canal é pelo menos chegar aos cem. Seis inscritos para mim já é o suficiente. Oi, posso chegar contigo? Podes sim, senhora, meu. É o seguinte, eu vou-te mostrar o código da salva, para os todos festejaram o meu éxito. Eu sei que já tinha chegado a ser inscritos antes, mas eu não sei se ia fazer live ou não. E como eu sei que Fortnite, muita gente não joga, por isso, esperei. O dia que eu assisti-se. Oh, João, uma coisinha, João gordinho, que estás a assistir. Fogo, até que estás a assistir algumas pessoas. E como eu estava a dizer, eu não sei se eu tenho um áudio desligado, pessoal. Eu não sei que podes jogar comigo. Estás morto. Ai, obrigado, meu. Então, nada do que eu disse. Então, como eu estava a dizer, Joãozinho, por este código, não é? E agora, uma coisa, pessoal, como eu estava a dizer, o nosso que eu não acho, foi o final meta da meta de ser inscritos. Eu, simplesmente, não sei o que eu vou a dizer. Não sei mesmo. O código é PSBG. Entra lá, vou salvar para o público, não é? Esta sensação é... Prontos. Diz o código e como se mete. Olha, vai a... Olha, vou-te ensinar. Ó, João, imagina, tu estás aqui, clicas aqui em private, depois colocas o código que eu quiser, está bem? O código, no caso, é este que está aqui em baixo. Espera aí. É C de Cão, V de Vaca, M, V de Oito. Olha, eu acho que esta live está um bocadinho bugada. Porquê? Só tenho zero pessoas a assistir, mas sei que está aí boa gente. Ó, Joãozinho, está ali o código e eu já te ensino aí como é que se faz. Estou um bocadinho louco, acho que... Porquê? Eu estive a treinar muito para conseguir fazer live agora. Estou a treinar muito pessoal, sabem? Estão três pessoas. Agora sim, já está a aparecer duas pessoas e dois comentários e um coraçãozinho. Ah, pessoal. Preciso de mais vinhos. Agora este atualizou. Ó, João Lorde, eu já te disse o código. E Gonçalo, se quiserem entrar também, o código é C de Cão, V, M, V. Eu já vos tinha dito. Volo. Olha, alguém entrou. Será que foi o João? Espera aí, espera aí. Espera aí, vou só puxar o chete. Ok, o MC Faust entrou. Olá, MC Faust. Tudo fixe, meu? Mas agora precisamos de mais gente. Ó, Gonçalo, se todos os gatos da manga, se podes entrar connosco. Olá, Loureiro. Um salve para ti e para toda a gente. Salve para ti, salve para Gonçalo Diniz, salve para o Jogando Arte, salve para João Gordinho e acho que é só. Já temos quatro pessoas a assistir a live, se não me engano, que essas coisas ainda são bocadas, mas precisamos que alguém entre nas nossas salas. Ai, meu Deus. Como estava a dizer, já temos sete e três inscritos a subir, não tenho certeza. Ah, já houve mais alguém a comentar no chete? Não podes, ok. Tudo bem, Gonçalo, mas podes assistir. Estou a ver que isto aqui não vai encher tão fácil. Estou a perguntar, ó, Orejo, se estivesse aí, se quiseres, podes jogar connosco. Ai, só estão duas pessoas aqui, mas pronto. Estou a ver que isto vai encher. Duas pessoas ainda, f***. Já percebe qual é a sensação dessas pessoas? Meu Deus, já. Duas pessoas aqui, f***. Três pessoas, aleluia, entrou em... Quem é que é o Mac 1900? Já está mais gente a entrar, já estou mais feliz. Ok, já temos quatro pessoas aqui nesta sala e na live alguém me pode dizer quantas é que estão... Que isto aqui é um bocado legado, só consigo ver os comentários e os likes certos. Temos dois likes. Uma coisa que eu percebi é que quando faço lives de Fortnite... Quase ninguém me assiste, mas quando faço lives de... Pronto, quando faço lives de outro jogo de telemóvel, que é o que vocês estão mais habituados... Três... Duas pessoas. Ok, estou aqui a dizer duas pessoas, mas ok, esquece. Obrigado por me dizerem, já agora. Temos sete pessoas, aleluia-me-se quando ainda tinham duas. Se chegámos hoje em comentários, se não me engano, quatro pessoas a assistir a live. Meu Deus. Agora sim vocês não me enganam que estão quatro pessoas a assistir a live. Eu não sou burro. Vamos ver se conseguimos chegar às sete, está bem? Estou a fazer uma live um bocado tarde, porque daqui a pouco eu vou assistir a coisas do Flexpower, de Fortnite, que tenho de ver. Acho que a maioria das pessoas está a assistir e isto também vai assistir. Seis pessoas, meu Deus do céu. Um salve para essas pessoas todas que acabaram de entrar. For, pronto, vamos lá. Seis pessoas aqui na live e dezesseis comentários. Deixem-me a quem comentou mais, ok, foi o Luiz. Deixem-me a quem é que nós somos isso, somos tripulantes, maldição. Deixem-me a quem está aqui, ele está, não está. Ok, não é para ninguém sair. Deixem-me os comentários, ok. Mas só temos dois likes e temos as pessoas a assistir, pessoal. Olhem. Eu vou ver o evento ao vídeo. Ok, Gonçalo, eu também vou ver. Tu vais ver o do Flexpower? Espero bem que sim. Ora, não vejo a faz live no... Ah. Não, o quê? Ok, agora é aninho. Ok, agora é aninho. Não sei se devias colocar isto aqui, mas ok. Verde. Vim a... Eu sei quem são os dois impostores. Por isso, quem é o João Duarte ou o quê? Acho que o João Duarte tem quase 20 comentários, meu Deus. É mesmo, é que horas o quê? Live do Flexpower é às 11h30, se não me engano. Está aqui o meu treino dos comentários a dizer para eu não ver. Eu não sei porquê. Ó João, dá-me uma justificação para eu não ver. Já temos feito comentários, pessoalzinho. Vocês estão fortes hoje, meu Deus. Só gostaram de ter desta live. Tenho que ter admitido. Deixa-me ver. Ok, é eco. Para quem não sabe, é o verde e o branco. Se eu não estiver a ver isto, estou lixado. Mas, ao junto, vais ter que jogar Among Us. Vais ter de andar, por favor. Voltou a Among Us. Isso mesmo. Também não vou seguir o gajo. Vou fechar isto. Já temos 10 minutos de live, quase. Mais 25 comentários, quem é que comentou mais? Tu vais ver, João. Pode conversar aí à vontade no chat, mas o João está a jogar Among Us. Algonçado. Mas, falem, ah mesmo, até estou feliz. E comentários, nunca esteve tão bom, até. Até estou feliz. Eu te ia fazer uma lua para a noite. A maioria das pessoas já devia estar a ver outras coisas para além do meu canal. Mas, pronto, agora com o couve, nós temos 103 inscritos. Ou 4, não sei. Obviamente, temos de ter mais pessoas a assistir a live. Só temos 6. Mas, era o branco, como eu disse. Acho que, clicar na jogar outra vez. Voltei a entrar, várias vezes, as pessoas, 26 comentários. Mas, alguém comentou, não sou no sábado do jogo. Ok, o Among Us entrou, já estão aqui 4 pessoas. Já posso iniciar, mas não quero. Ai! Estão 4 pessoas, já. 3 pessoas. 4. Boa! O que é que está? O que é que está? O João Eduardo, o Oreiro, o Sábio Inís, outra conta do João Eduardo, e outra conta do Sábio Inís. E o João Carlos, eu vou usar. Temos de comentários, pessoal. Vamos ver se conseguimos chegar aos... 50, dá? Mano, está assim, muita gente da sala, meu Deus do céu. Pou, fio 7. Para quem já viu já sabem qual rola a minha meta de inscritos agora, está a dizer o meu nome, meta de 120 subscritores, antes era de 10 em 10, agora é de 20 em 20. Eu provavelmente vocês não vão conseguir, mas eu acredito, está mesmo. Quantas pessoas aqui na sala, não é na live, estou a ver que estão 6 e 29 comentários, quem é que anda mais a comentar? Na TV ouve-se, o que? Ah mano, estão a sair gajos meu, olha 30 comentários pessoal, boas mano, boas, para se estermos de gatinhos vai, 30 comentários eu tenho que estar sempre a ver os comentários, e agora vamos estar aqui mais um tempo, mas enquanto isso eu vou estar aqui a falar um bocadinho sobre o meu canal, E vai parar, porque eu tenho um bocadinho sobre o meu canal, mas bem, saiu, olha, está bem fixo. Uhum, oi mano, tu podes comentar isso no chat do Among Us, por favor. Mas eu estava a fazer terpósito para eu ganhar comentários, estás a gozar ao João? Não, sim, eu quero chegar aos não sei quantos comentários, mas olha, dá-me menos exageros. Eu vou mudar de cor, quero ser Cialmo, E o meu chapeuzinho, sou o Zento Pizuor. 39? Ok. Mano, 46 comentários, já estão a abusar. Mano, porra. Ok, 47 comentários. Não entra ninguém, felizmente. Ai, meu Deus do céu, 52 comentários, pessoal, a sério. Mano, está a dizer, ok, o Pinho caiu. João Duarte, vou criar outra sala. Parem de dizer, oi caralho. É o seguinte, pessoal, agora eu vou entrar numa sala, oi João Duarte, vai ter de ir à live rapidinho. Eu vou entrar até numa sala do Sequel, assim é mais fácil. Pera aí. Vou entrar nesta sala, e o código está aqui embaixo a dizer. É X, T, K, X. Põe este código aqui nos privates e depois entra, está bem? Põe assim que podemos jogar outra vez. 66 comentários, com caralho, 69. Putz. Ouvir, João Duarte, põe este código que está aqui a dizer. X, T, K, X. Põe este código, ok. Eu já entraste por aí, muito obrigado, João. Já temos 4 pessoas aqui na sala. E 72 comentários. Vocês estão a comentar muito, só isso. Só para ir nos cá, não me gostem. Muito obrigado. Nós temos tantos comentários, pessoal, eu sei. Ah, e o João Duarte, estava de rosa, achas bem? De rosa, João. Então, ok, sim. Oh, rosto, tu não és roxo. O rosto não está de roxo. Vamos ser forte, não sei disso, game, meu. Ah, garanja, tu te fiz, tu te fiz. Roxo, left the game. Oh, o roxo saiu. Portanto, minha roxo. Putz. Vamos ver se conseguimos bater os inscritos nos comentários. Os inscritos são 104. 88 comentários, ai que me fiz. Podem continuar a comentar aí, o que quiserem, 88. Só quero receber likes. 90 comentários, Jesus do céu, a super centralita, yes. 3 likes, quem é que colocou o like, eu não sei. 90, nunca, nem. Vamos quase nos 100. Ok, já vamos começar aqui a partida. Vamos rezar pelo investidor. Não... Sinto e como... Não, já estamos no coisinho escrito. Acabou de entrar em uma pessoa e eu quero saber quem é. Comenta aí embaixo nos comentários. Agora gostei. Só quantos tipos de pessoas que eu coloquei no mapa? Eu não o vi. Alguém que diga aí embaixo. Eu vou matar o João Duarte primeiro. É o preto. Eu vi o a matar. Morre, João. Não sei se era o João, mas... Não quero saber. Foge. Agora faz. Salvei a Nauro, não. Salvei a minha reputação. Deixe-me dizer, João morreu. Ele morreu. Coitadinho de ti, João. Quem é que seria que te matou? Quem? Quem? Mano, estamos quase a ganhar. É só nós matarmos mais dois. Yoni vermelho. Nenhum deles. Foda vermelho. Mas João Duarte, tu estás aí agora a assistir. Oi, 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 oi. Continua a dizer oi. Fala. Fala. 124 comentários, nada mal. Carazes. Vou colocar isto em outro sítio. Cozinha da live. 135. Ok. O vermelho vai-se embora. Ei, o meu impostor foi-se embora. Porra, porra. Hum, o que é que é triste? Ah? Será que eu era impostor? Ah, não era. Então quem é que pode ser mais impostor? Eu não sei. Ah, São Duarte, estou ainda atrás da partida. Olha, não sou fantasma, mas ainda, ainda, ainda. Olha, vou-se aportar o reator, meu. Pronto. Agora já posso ir para o reator, calmamente. Vou aportar o botão, olha os palhaços, aportar o botão. Vá. Mas eu ainda vou matar um. Mas não sou burro. Vocês não vão fazer o reator assim? Eles perdem. Ok. Não. 4, 3, 2, 1, mata. Toma. Ganhamos. Não conseguiu reportar a tempera, até foi a piada. São burros. Eu não vou sair do jogo. Eu quero continuar. Ok. Vamos continuar. Vamos e faz. Entra agora nesta partida, espero ver que não me tenhas desconectado, porque assim vais ter de colocar o código outra vez. Não posso deixar de preparar a sua obra. Deixa-me ver. Vá lá, é M.C. Fausto. E é, M.C. Fausto estava aqui connosco, o nosso profissional, a jogar mongue. Sabias quem é que era os impostores? 6 pessoas. Nesta partida. Eu não gosto disso. Mais piada. Ok. Não acho que essas coisas se tem. Ok. Ok. Eu não sei o que. Ok, agora sou cremeite. Oh, João, já estou suspeita a ti, meu. Eu não sei se é a sua, mas também não quero saber. Vamos. Vamos. Pronto. Vamos lá baixo. Vamos lá baixo. Vamos lá baixo. Vamos lá fazer o lixo. Meu Deus do céu. Pronto. Já fiz o lixo aqui embaixo. Agora só tenho duas testes de funer eléctrica. Olha, este rosa vai matar. Aposto. Oh, é o ciano. Então. Oh, sim. Se tu matares aquilo, o rosa vai suspeitar a ti. Ele vai suspeitar nada. Vai ter que cruzar. Ah, não. Ai, não. Ah, fundiram hoje. Eu não quero fazer, mas também não quero morrer. Olha, se morreu aqui. Eu verifico se morreu aqui, ok? Oh, é o ciano, 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 ciano. Eu vi, ciano, tu não me enganas. Eu quero ajudar. Vamos lá. Saiu pela imóvel. Tu não podes salvar o teu nome. Mas... Tchau, não. Tchau, não. Não gostei de acabar o jogo. A questão de acabar contigo. Aham. Eu, Trinicórnio, a primeira do meu nome, mãe de todos os unicórnios, aceito a sua nobre a fé. Eu vou sair o que tenho de fazer agora. Fogo, já conheço as dicas, a mãe de Cícola, sei lá melhor. Mano, eu vi um motor, ele está ali. Não sou eu. É o Ciano. Não quero acreditar em mim. Olha, não acredito em mim. Mano, é o Ciano. Não, peraí, não estou indo. Toma, Ciano. Mano, mó. Ok, se querem perder, tudo bem. Mano, é que o Ciano é a cruzar. Estou cansado. Mano, João, aperta o botão. João, aperta o botão, meu. Aperta. Eu não quero perder. Não, não precisa estar a assistir a live. Quem é que está mais a assistir? Olha, se não me enganasse, é só o Ciano matar mais um que nós perdemos. Esperem um minuto, ouçam os comentários. E era o Ciano, meu. Era o Ciano. Deixa-me ver. Ninguém está a resolver isto. Pronto, já não sei quantos impostos é correto. Ok, era o Ciano, meu. O Ciano matou o Jean-Lort. O meu coleguinha, que está aqui a jogar comigo. Vamos a mais outra desta vez. Mano, eu nunca mais vou chegar perto de um único Ciano que for. Eu não quero ser verde, não quero ser branco. Vou me acusar, meu Deus. O Jean-Lorto, entra agora na sala, meu. 3 likes e estão 9 pessoas a assistir no sala. Isso não é normal. Alguém me pediu... Oh, como é que ele se chama? Oh, Gonçalo. Quantas pessoas é que estão aí no chat? Oi, outra vez. Oi, outra vez também para ti. Eu não disse que era o Ciano, meu. O Ciano matou na cara dura, mano. Na cara dura. E depois me disseram que não era ele, meninos. Não me disseram que não era ele, meninos. Eu esqueci de comer um joelho. Era não... Olá, António Batista. Mas esqueci de portar ao pé. Como é que vai a vida? A minha mãe é incrível. Oh, topé, se tu quiseres jogar comigo, joga. É que ele me pareceu fortemente de me ligar. Joga comigo. O código está aqui embaixo a dizer. Põe e joga comigo. E podes participar nesta live. Aproveito para dizer porque o canal dele é este aqui. Entrou no canal deles. Eu tenho a chegar a 30 inscritos. Perceberam? E eu ponho mais de código para entrar aqui. Agora. Agora não. Vocês vão se quiserem. No top 7 nós temos 9 pessoas. Meu Deus do céu. Estamos cá às 10. Que é a primeira vez. E como podemos ver, os comentários estão muito bons. 167 comentários são tantos. A minha promessa era chegar ao 100. Meu Deus do céu. Quem quiser que conheça. Olha, que eu começo. Oh, eu para o milho. O meu celular. António Batista. Põe este código. Oh, não. Não vai dar. Vai começar a batida. Eu sou o que? Criou-me. Criou-me. Vamos, vamos, vamos. Ok. Pessoal, que basta a batida. Já tenho a luz para fazer. Mas já quis fazer as luzes, pessoal. Mas só tenho. Ok, chega. O branco vai-me matar outra vez. Ok, acho que é o Luciano. António Batista, não sei se tu ainda estás aí, mas olha, que se quiser jogar comigo. Eu sou o carregador. Preciso de carregador. Ou podemos dizer, não tenho muita bateria. Não soubesse o carregador. 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 Oh, mãe! Viste o meu carregador? Não! Mas vamos ficar agora! Diz o olá para a live! Vão lá! Para quem não sabe, a minha mãe é uma youtuber e tem um canal no Youtube chamado Kikachana! Vou lá! Escrevam-me, por favor! Eu tenho que sentir, não sei quantos inscritos, tenho que sentir 94 comentários! Acho que isso é pouco? Tu tens 11 e vais chegar aos 30 nesta live! Contigo! Duh! Até em 4%, olha, eu vou no marrom! Eu não vi a conversa, nem nada, mas olha! É vermelho e marrom, olha! Tá com calofo! Mano, isso estraga as partidas! E teu pai, tu queres dar uma lá para o vídeo? Não! Queres dar uma lá para o vídeo? Não! Ok! Não era um investidor! Estamos a um comentário De chegar aos 200 comentários! Isso é muito pai! 200? 302! Ok! 302 comentários! Eu disse que nós tínhamos de chegar aos 1000! Hoje nem quero! Hoje nem quero o quê? Hoje nem quero o quê? Tchau!